Como eu disse, esse CI você vai encontrar, a família dele e ele, você vai encontrar em cerca de 90% dos inversores de frequência, independente da marca, modelo. Só falando do TL2844, onde é que você vai encontrar? CFW08, CFW500, CFW300, CFW700, CFW11, CFW09, Danfoss FC101, FC102, FC202, Siemens Micromaster 440, Micromaster 420, família TL3844, SEW Movitrack, olha só, quantos inversores, pessoal, vocês vão encontrar isso. Vamos lá, eu estou aqui com uma placa de um inversor de frequência da Danfoss, ele é um inversor de frequência da Danfoss, de 75 kW, esse cara aqui é um FC202, tá, onde eu tenho aqui o sistema de gatilho, ok, ó, aqui, deixa eu aqui mostrar, vamos ver, aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom aqui, é melhor, beleza, ó, aqui eu tenho a placa, aqui tem o sistema de fonte, essa parte, o sistema de gatilho, perdão, aqui, ok, e aqui eu tenho o sistema de fonte, como eu sei que eu tenho o sistema de fonte aqui, através dos transformadores, dos MOSFETs e os capacitores aqui no secundário, então aqui eu consigo identificar que é o sistema de fonte, como que eu sei que aqui é o sistema de gatilho, através dos autoacopladores que tem, e a saída aqui para o gatilho dos LGBTs, como que eu consigo identificar que aqui é da fase UVW e aqui é o freio, como que eu consigo saber isso? Olha aqui, ó, um semiciclo, olha o esquema aqui, tá conseguindo observar, ó, um semiciclo, deixa eu aproximar, ó, um semiciclo, espelho dele aqui, ó, formou uma fase, finalizou aqui, ó, passa a régua aqui, outro semiciclo, outro semiciclo, finalizou essa fase, passa a régua aqui, outro semiciclo, e esses semiciclos são iguais, pessoal, são iguais, o outro semiciclo, finalizou outra fase, o que que sobrou aqui no cantinho? O freio, o freio só tem um semiciclo mesmo, aqui, ó, matou, conseguiram identificar isso? Assim que o especialista em drives trabalha, e vamos ver onde é que está esse cara, vamos bater aqui, vamos descobrir, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu ver se é, aqui, ó, aqui, ó, 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 2844B, Conseguiram pegar? Ó ele aqui, ó, ó o que eu tô falando, um Danfos, um Danfos, pessoal, legal, Alan, legal, vamos para um, vamos para um WEG, tem alguns desses, dessas placas aqui, que não tá com o CI, por quê? Porque a gente retirou esses seis, eu acho que é, tem umas placas, inclusive essa, mas onde é que ele fica aqui, tá? Isso aqui tá sem transformador, tá sem nada, é uma das nossas sucatas aqui, onde é que ele fica aqui? Bom, vou mostrar onde é que ele fica, ah não, esse aqui tá, tá assim, aqui ó, ó, mas esse aqui, observa, tá sem o trafo, a gente arrancou o trafo, tá? Pegamos esse trafo, tá sem alguns componentes aqui, é uma placa da sucata aqui nossa, tá? Aos poucos você se tornando especialista vai, vai também, aqui tem um transistor, ó, isso é uma placa de um CFW11, tá? Meu transistor aqui atrás, ó, que é a onda que o TL2844 faz o chaveamento, essa é uma placa do inversor de frequência FW11 de aproximadamente, aproximadamente aí, quantos de, 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 esse aqui é aproximadamente os 80, 90 amperes, tá? Ó, aqui ó, ele ó, esse é 14 pino, ó, vou passar aqui o dedo aqui nele, ó, ó, tá vendo aqui, ó, aproximar, ó, 2844, ó, viu? 14 pinos, ó, aqui tá o cara, legal? Ó o tamanho, uma placa de 80 amperes, e aí o que acontece? O que acontece com muitas assistências, pessoal? Cara, dá problema no sistema de fonte aqui, às vezes é um CI aqui, um resistor, um transistor aqui queimado, e o que o cara acontece com as assistências técnicas? Vou trocar a placa, aí não aprova o orçamento, entendeu? Uma placa de, ó, cara, eu tenho os módulos aqui de retificação, uma placa dessa aqui, brincando, pessoal, hoje tá no, oito, nove mil reais. Por causa de um CIzinho aqui, por causa de um componentezinho aqui, você vai condenar a placa? Muitas assistências técnicas fazem isso hoje. E você, sendo um especialista, você que quer aprender a trocar a base de componentes, você vai se destacar no mercado, você vai pegar essas placas que os caras condenam, você vai consertar e faturar. É disso que eu tô falando, pessoal. Tchau. 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 Tchau.